Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite santíssima em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os Seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em Virgília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a Sua Palavra e celebrando os Seus mistérios, na esperança de participar no Seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre, junto de Deus. Oremos. Senhor, que por meio do Vosso Filho deste aos homens a claridade da Vossa luz, santificai este lume novo e concedem-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do Céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Minha alma suspira por vós, Senhor Minha alma tem sede de Deus, tu respirou Andarei contigo para a face de Deus Como suspira o virado, vivas do ventre das almas É assim que minha alma suspira por vós, Senhor É assim que minha alma suspira por vós, Senhor Venha aos homens, morrer amados Glória a Deus, na terra em vos, Senhor 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 V advocate e a potência Glória a Deus, na terra em vos, Senhor Glória a Deus, na terra em vos, dodá em vos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL e nos temos barrejados com tantas notícias de guerra, algumas estão perto de nós. Ainda hoje, penso que na maioria já vi essa notícia, aquele suposto namorado daquela rapariga que desfacriou essa rapariga nesta noite que passou. Mais uma destruição familiar a se ver, mais um sentido de destruição e de regras que é posto na vida de quem está sobretudo à volta daquela mulher, de quem está sobretudo à volta daquela mulher que partiu para a casa do Papa. E a verdade também é que nos últimos tempos, fruto de algumas decisões políticas, também temos vindo a saber que algumas coisas têm de ser feitas por e simplesmente para tentar dominar a humanidade numa guerra, mas nós precisamos é de paz. Se queremos nos dizer cristãos e viver verdadeiramente como cristãos, precisamos da paz. Não a paz podre, não a paz que é só a ausência de conflitos ou guerras, mas a paz que brota no interior do nosso coração, a paz que brota desta lei de Pascal, que brota desta certeza que não andamos aqui a caminhar por um vazio, mas que andamos a caminhar para a glória da ressurreição. Pois todos devemos ressuscitar se nos comportarmos dignamente, todos devemos ressuscitar se nos comportarmos como Jesus nos pede, se praticarmos os mandamentos, nada como lei que nos freirem, que nos obrigam, mas sim como lei que nos liberta ao amor, como lei que nos liberta à salvação, como lei que nos liberta à vida. Outro elemento desta Virgília Pascal é o que agora conseguimos realizar, a benção da água. Benção essa que tem como finalidade não só a água ficar ali como a água venta por causa desta lei de recordar como ouvíamos numa das leituras da dimensão batismal, como sobretudo para que esta água depois se conserve ao longo do ano para poderem ser celebrados os batismos da nossa Igreja Brunquial. Batismos esses que próximam sempre da dimensão desta noite, da dimensão da ressurreição que o Senhor dá. Porque as crianças não são batizadas em Jesus Cristo morto, as crianças quando são batizadas, ou mesmo os adultos quando são batizados, são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Filho e do Filho é o que sou citado, é aquilo que vem de facto trazer a vida e a vida em abundância. E por isso é que a água que aqui vim dizer-vos é para ser conservada ao longo deste ano. No ano que passou tivemos mais de 100 batismos nesta Via Batismal da Liga. É importante também dar graças a Deus por isso e rezar particularmente por todas as crianças, todos os mais queridos que foram batizados neste ponto de batismal. É que por vezes o batismo pode ser uma festa muito bonita, mas se depois não tem continuidade, se não é uma festa viária de gratidão pelo facto de sermos cristãos, de termos os padrinhos que são exemplos, de termos os pais que são testemunhos, e então mais tarde ou mais cedo, mesmo tendo tudo que sinto batizados, parece que alguma coisa se foi, parece que o ressuscitado já não faz parte, parece que esta esperança de um dia acidente para os nossos filhos, para os nossos apelhados, parece que já não faz sentido nenhum. Mas nós sabemos perfeitamente que se estamos aqui a celebrar esta noite, é porque queremos também agradecer este dom. E por isso, uma das coisas que também vem a acontecer logo a seguir, a termos vencido a água, é renovarmos as nossas promessas batismais. Vamos outra vez receber aquelas velas que acendemos no início, e em seguida vamos fazer a renovação das promessas. Pois é, devemos ser aspergidos também com esta água, que renova o nosso batismo. Quando estivermos a ser aspergidos, mais do que estarmos apenas e só ouvir o canto, que certamente nos acompanhará neste momento, agradeçamos fundamentalmente ao Senhor o ter nos tido uma educação cristã. O ter nos tido uma educação que nos levou aos valores que Deus nos transmitiu através do Jesus Cristo. E peçamos que aqueles que nos educaram na fé, alguns deles certamente já estão na casa de pais, que eles continuem a interceder por nós. E àqueles que aqui estão, não nos esqueçamos de olhar e de dizer-me obrigado por termos recebido o batismo por sua intercessão em cascas. Porque se os nossos pais não o quisessem, nós não teríamos sido batizados. Mas como nos fizeram, nós assumimos depois ao longo da nossa vida com o sacramento grisna, esta dimensão batiznal. Que o Senhor nos ajude a não só a dizer-me dos batizados, mas fundamentalmente a nos comportarmos como tal. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor! Soblimo a Deus nosso Pai, que santifique esta água para que todos aqueles que nela receberem a vida nova no batismo, sejam incorporados em Cristo e contados entre os filhos de Deus. Amém. 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 Deixa-se sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo, para que todos, sopultados com Cristo na sua morte pelo batismo, com Ele ressuscitem para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. As suas sensões? Sim, Senhor, Senhor. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra? Sim, Senhor, Senhor. Credes em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu na Virgem Maria, madeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, Senhor. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, Senhor. Deus, o poderoso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, que nos perdoou todos os pecados, nos guarde na sua graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. E agora podemos manter as velas acessas, enquanto vou passando, para fazer a expressão e o cor que nos ajudem a colocar. Amém. 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 Aleluia, quem se levantar desta forte, será salvo e cantará. Aleluia, aleluia. Cristo, o homem, Cristo ouço, Cristo sempre me salvador. Tu, meu Deus, tu és amor, tu me chegarás desde a mim. M Το, o homem, Cristo ouço, Cristo. Cristo sempre é meu salvador, Tu és Deus, Tu és amor, Tu me chamas, és-me a Ti. Amém, aleluia! Cristo volta e Cristo morre, Cristo sempre é meu salvador, Tu és Deus, Tu és amor, Tu me chamas, és-me a Ti. O Pai Jesus, Mestre Senhor, que nos esteja a sua mão, Sente o céu e a glória, caia para mim, és-nos o nosso Deus. Amém, aleluia! Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Mãe Santo, Deus eterno e ódio e mutente, É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Que sempre Vos louvemos, mas com a orçadilidade nesta noite, Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Morrendo, destruiu a morte, E ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na claridade da alegria, Respa, exultam os homens por toda a terra, E com os anjos e os santos, preparou a Vossa glória, Cantando no rosto. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, Mãe Santo, Jesus, E o Cordeiro de Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Atenção do Seu Filho Unigênito, vos relevou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós, que terminados os dias da paixão do Senhor, celebrares com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar o dia às alegrias da Páscoa Eterna. Amém. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande obrigado a todos aqueles que tornaram-nos incrível, quer exterior, quer interiormente, estas acelerações. Ir em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-me, pois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.